Música Cada vez mais próximos desta época natalícia e por isso continua já aqui este perfume a Natal, este Chá das Quatro. Hoje vai ser um Chá das Quatro muito intimista, com algumas novidades. Temos, por exemplo, aqui uma coisa absolutamente maravilhosa, que vão perceber sobre o que falamos deste novo projeto que se chama iPlant. E para isso temos cá já hoje o João Abrantes, que nos vai dar algumas dicas sobre o funcionamento e a logística deste novo projeto. E temos também uma campiã. Hoje contamos aqui com a presença de uma convidada amiga da Márcia Barros de longa data, não é verdade Márcia? É verdade. Pois é, vocês são amigas já de longa data e eu posso prová-lo. Portanto, temos aqui o estúdio a Silvia Mineiros. Silvia, bem-vinda hoje aqui a este Chá das Quatro. Muito obrigada, eu que agradeço a toda a vossa gentileza. Não tenho que agradecer-te porque é sempre um prazer receber-te aqui hoje neste Chá das Quatro, que mais parece uma horta, não é? Nós até nos sentimos quase no campo de Márcia hoje. No campo, tem até aquela relação cósmica com o Universo quando mexemos na Terra. Há quem diga que é terapêutico mexer na Terra, que é muito saudável. É verdade que a horticultura é terapêutico? É. Principalmente para depressões. É, depressões e sem ser. Há muita gente que aproveita como escape mexer no jardim, mexer na Terra, brincar, abusar das plantas. É uma coisa muito boa. Porque quando eu falo que tem uma relação cósmica, as pessoas não realizam muito bem aquilo que eu estou dizendo. Tem uma relação cósmica. Tem tudo a ver com a criação da Terra e dos elementos que ela é constituída. Portanto, vamos lá saber, João, o que é que eu tenho aqui na mão? Portanto, o iPlant é uma caixa de cortiça com uma durabilidade de 12 a 15 anos. Mas vamos lá ver, não é uma cortiça qualquer. Vamos começar por explicar. É uma cortiça que não tem químicos. Portanto, podemos até dizer que é uma horta biológica em casa, porque não há químicos realmente. E contém, portanto, terra em vácuo, já adobada, e também as sementes e uma pequena pazinha para se poserem germinadas. Ou seja, isto é uma horta há século XXI. Exatamente. É uma horta pensada para este momento em que vivemos, também às vezes em apartamentos, em que o clima não ajuda para podermos ter o nosso próprio jardim, o espaço também não se coaduna com, e, portanto, podemos ter uma pequenina horta dentro da nossa cozinha ou da nossa sala. Exatamente. Portanto, dentro da cozinha ou da sala, ou onde se quiser estar, perto de uma janela faz logo o efeito estufa, e, portanto, até é giro ver, porque a cada dia que passa cresce muito, cresce muito rápido. Tiveram o apoio de uma empresa também muito conceituada? Muito conceituada, da empresa Morim, da corticeira, que nos ajudou a implementar isto. E, portanto, depois de algum estudo, análise, desenho, desboço e tal, e chegou-se à conclusão que esta era a melhor opção, era o iPlant em cortiça, porque inicialmente não foi assim concebido. Inicialmente eram umas boxes em madeira, mas achámos por bem que cortiça, sendo uma bandeira, um estandarte do nosso país... E também armazena mais o líquido. Exatamente. Portanto, não é preciso ter os furinhos, como tem nos convencionais, vasos, para escoar a água, porque a água fica armazenada aí e, portanto, o próprio desenvolvimento da planta é muito mais saudável. Este design é um design de Pedro Moreira de Abrantes e de Alvo Marcos dos Santos, na verdade. Exatamente. Que são os criadores deste nome-projeto. Exatamente. É o meu irmão e um amigo, arquitetos, colegas de faculdade, que, entretanto, resolveram arregaçar as mangas, como muitos jovens, e criaram um produto para vender cá e lá fora também. E onde é que nós podemos encontrar este produto à venda? Podemos encontrar em algumas lojas na Baixa do Porto. Como, por exemplo, no Gallery Ossal, que é muito frequentado por turistas de todo o mundo, e ali naquela loja que se chama A Vida Portuguesa... Muito bem. É ali perto do Palácio, perto da Bolsa? Exato. Não, não, não. Fica ali perto da Praça Lisboa, os clérigos. Muito bem. Da Catarina Portas. Muito bem. E tenho já este produto implementado em Bruxelas também. Tenho lá um contacto que colocou este produto lá à venda em Bruxelas. Esta horta caseira é uma horta que podemos ter na nossa própria casa, e não é necessário ter um especial jeito para plantas. Podemos ter, por exemplo, ervas aromáticas. Exatamente. Nós temos aqui um exemplo. E o que é que temos aí? Já temos uma saladinha e uma couvinha, não é? Neste protótipo temos as alfaces e as couves. Alfaces aqui, as couves ali. Mas a couve não é uma planta que cresce imenso? Isso é capaz de tomar umas proporções um tanto... Cresce, cresce. Pois. Capaz de, de repente, tirar uma floresta, não é? Não é estilo bonsai. Que também é um passo que vamos dar, que é ter o bonsai sobreiro, tendo em conta que a cortiça vem do sobreiro e, portanto, vamos ter futuramente o bonsai sobreiro. Mas as alfaces não precisam tomar proporções muito grandes para poder cortá-las e comê-las. Nas mais pequenas, que são as que estão à venda, o produto que se vende mais são as ervas aromáticas. Muito bem. Eu vi no script que vocês mandaram e tivemos a oportunidade também de ver há pouco em imagens, nos filhetos, que temos aqui algumas sementes do iPlant, como, por exemplo, morango, e depois as ervas aromáticas, a salsa, rúcula, manjericão, alfazema e tomilho. Exatamente. Por que a escolha destas especificamente? Porque, inicialmente, nós lançámos para o mercado online uma panóplia muito grande de sementes e depois percebemos que havia umas que tinham mais saída. Portanto, fizemos um processo de iluminatória. E manjericão, por exemplo, é ótimo com massa de tomate. Muito, sim. É maravilhoso. E o tomilho é com carne, não é? Exatamente. E peixe também. Mais peixe, acho eu. A Márcia é a que se perde na cozinha. Eu não. Estou-me a cozinhar com ervas aromáticas e sabe o que é que funciona. Vamos falar. Aliás, é a cozinheira de serviço na nossa saída de Natal este ano. Não, 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 não. É verdade, é verdade. É a nossa cozinheira de serviço. Dizer também que esta horta caseira é uma subiose do produto ancestral e que o seu nível de design é pensado por menores. Estamos, por exemplo, a ver aqui esta malha de azulejo português. Exatamente. Para complementar a cortiça como uma referência no nosso país, a cortiça e o azulejo que é muito típico português também. Como tirar um pouquinho a ideia das Vanavás Concelos com o cacelheiro no pavilhão Portugal em Veneza em que era a cortiça e os azulejos e o fado, não é? Provavelmente, no cabaço de Natal que, entretanto, já está pronto, há aí um pormenorzinho ou outro a ser retificado, mas temos a parceria da Real Companhia Velha, portanto, com o vinho de Cidrou. Quem é todo o Cidrou? É só os meus vinhos preferidos. Do nosso amigo Pedro Silva Reis e, eventualmente, um CD de fado. Portanto, tínhamos o kit completo de produtos portugueses. Não, 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 não. Tem que ir aqui junto com a entrega e uma pessoa canta a fada. É. Isso já era o que mais. Isso já era o que mais. Um serviço personalizado. Quem sabe. Personalizado. De quem eu gosto? Nem às paredes. Neste caso, nem à cortiça, confesso. Porque a cortiça tem esta capacidade... Nem aos azulejos, confesso. Nem aos azulejos. Mas eu dizia a cortiça, porquê? Porque a cortiça tem exatamente esta capacidade de fazer este isolamento acústico e não é por acaso que a maioria dos estúdios têm realmente um teor de corticite para fazer este isolamento acústico. Portanto, quando estiverem com problemas, vão à sua horta biológica, descarregam para lá todas as maldades e a coisa fica aqui. Em relação aos azulejos, desculpe interromper, a Casa da Música... Não sei se perceberam, mas eu vou desabafar na minha horta. Foi feita uma parceria com a Casa da Música e com o Palácio da Bolsa e ainda não está totalmente fechado com os ralves, porque são sítios todos muito turísticos, não é? Mas a Casa da Música fez um pedido especial para que a caixa tivesse os azulejos que estão na Casa da Música. Portanto, a capa, este selo exterior, vai ser com os azulejos da Casa da Música. Portanto, naquele piso superior tem aquele espaço todo revestido de azulejos e então vai ser feito com esse azulejo. Bem, estou maravilhada, estamos maravilhadas. O nosso querido João trouxe realmente umas hortinhas para nós. O que quer dizer que eu, Márcia, vamos praticar nas hortinhas. Eu não sei o que é que vais lá plantar, mas eu acho que já sei. Não, já vem como um janecão. Ah, e tem que ser aquelas? Não, pode ser outras, mas lá já estão. Mas eu posso abrir já agora para partilhar com os nossos telespectadores? Claro. Para perceber, porque isto parece, aparentemente, é uma mera caixa. Por onde é que eu vou abrir? Aqui. Sim. Bem, vou abrir para aí em casa perceberem que afinal já vem com as ervinhas. Eu pensei que não, pensei que ainda ia ter que ir ao supermercado, mas não. E eu não vou fazer aqui uma ganda generada, não. Não, não, não. Como é que eu abro? Aqui tens a demonstração. Muito bem. Bem, tem aqui a demonstração. Tenho aqui já o folheto ilustrativo do que podemos encontrar aqui dentro. Correto. E depois de leres atentamente todas as informações que aqui estão, nós temos aqui, ai, muito bem. Então aqui estão as sementes. As sementes, a terra adobada em vácuo e a pazinha. E uma pazinha amarela e a terra que está aqui dentro. E depois a semente põe embaixo da terra, assim, não é? Aqui explica, é uma pequena espessura antes de, sim, sim, sim. Muito bem. E temos aqui então a terra que depois culparei ali. Despeja-se a terra lá para dentro, exato. Ai, muito bem. Eu acho que até ao final do programa eu vou conseguir fazer esta horta. Olha, muito justo. Márcia, vais ficar a tomar conta do resto do programa porque eu vou me dedicar à minha horta, está bem? Está bem. Eu acho que estou com uma crise nervosa que este é capaz de voltar. Pois já, pois já. Oh, Márcia, já agora, porque já iremos ao João, porque o João, isto é só um dos projetos que o João tem. Mas o João é uma caixinha de surpresa e tivemos de desvendar e abrir esta caixinha. mas antes de continuarmos com o João, aproveito, eu vou aqui tratar da minha horta e queremos saber então aqui algumas coisas sobre esta nossa campeã. E Márcia, ninguém mais avalizado que tu para nos falares um bocadinho sobre ela porque vocês já são amigas há muito tempo. Tanto é que eu descobri, eu descobri, trouxeram-me, umas fotos das duas meninas em biquíni que eu aceito subornos até ao final do programa e posso mostrar. Portanto, vão mandando mensagens para o nosso Facebook e eu aceito subornos. Não era, porque está aqui. Cuidado. Eu não vou permitir que mostre a minha futura. Depende do suborno, tudo na vida é negociável. Exato. Não, mas a Silvia Mineiro, o Sissi. Conhecida pela Sissi. Conhecida pela Sissi. Foi nossa grande campeã de ginástica olímpica nos anos... Desportiva. Eu acho que eu fui três anos campeã. 70, 80. Não, fui três anos campeã de ginástica desportiva, trave, paralelas, movimentos livres e saltos de cavalo. Calma, desvaga. Trave. Movimentos livres. Isso já é muita parada. Com calma, lá para casa, para toda a gente perceber. Paralelas, assimétricas e saltos de cavalo. Ah, seja. Pronto. O que acontece? Fui realmente três anos fui tricampeã campeã e, portanto, ao quarto ano fiquei em segundo lugar mas fiquei campeã por equipa. Daí eu ter dito ou dizer que fui quatro anos consecutivos campeã nacional. Tinha páreo para ti. Nós já estamos a ver aqui algumas das imagens da nossa convidada de hoje para enquanto nesta conversa irmos percebendo também aqui. Há aqui algumas imagens aleatórias de várias coisas que acontecem na vida da nossa convidada, porque ela é uma mulher muito completa. E assim vamos mostrando imagens enquanto eu vou fazendo aqui as minhas com o próprio. Ali realmente já sou eu mais tarde que estou a dar aulas desde crianças que também gosto muito de dar a meninos desde os dois anos de idade que eu dou até às classes séniors. Vão ver. Isto aqui já são classes que eu dei em elf clubs de classes de 30, 40 anos. Aqui como estão a ver sou eu. Aqui sou eu, a Sílvia Mineiro que realmente foi quando também fiz uma festa no Futebol Clube Boa Vista que também já fui lá treinadora e de vários outros clubes e do Porto porque é o meu clube, o meu grande clube, é o Futebol Clube do Porto. É o nosso grande clube. É o nosso. Ali estou a fazer cursos que tenho que fazer como sabem a gente tem que estar sempre a ativar, enfim, a tirar cursos e a ativar-se e ativar e até já estou a ficar um pouquinho mais nervosa mas isto vai correr bem. entretanto, eu faço musculação, as danças de aeróbica, fiz pilates, além da ginástica desportiva, claro que a ginástica desportiva me trouxe muitas equivalências para outro tipo de ginástica. Este aqui é o meu treinador que é o Arraizendo Barbosa de quem eu hoje tenho ainda uma grande estima e que ao lado um pouquinho mais está o marido da dali. Aqui eu tinha... Quem é este senhor Márcia que estamos a ver a imagem? Este senhor que é uma pessoa por excelência muito conhecida por o senhor Afonso Pinto Magalhães era o, portanto, o avô do marido da Márcia que muita gente conhece o banqueiro eu não tinha oportunidade de conhecer. Então está a ver. Ele aqui me deu a primeira faixa de campeã nacional. Eu tinha aqui 13 anos, 13 anos. 13 anos? 13 anos, exato. Eu comecei a praticar aos 10 anos e pronto, fui uma menina versátil, gostava de balé, exatamente, está ali, eu com 10, aqui tinha 9, 10 anos, comecei no Parnaso, também tive no Pérmino era o balé. Na verdade, ali, aquela casa que atrás, não sei se viram, é uma casa onde eu procuro o meu recanto, sossego, esta casa, que é em Caldas das Taipas, que é uma casa centenária, já vem de geração para geração. Ali estou com uma aluna minha também, que já é uma senhora dos seus 80 anos e de quem eu realmente tenho, esta senhora e uma doutora Miriam, que é uma senhora fantástica, que eu não posso nunca esquecer dela, que me acompanharam várias vezes a iras à televisão. Aqui encontra-se, precisamente, a minha irmã Maria Cristina, a Maria de Lourdes, que é a minha irmã mais velha, a minha mãe, que está de blusa azul, passou. A outra, não era ninguém e era a seguir, era eu. Se eu ver, sei que foi premiada com o troféu, com o troféu, que é um troféu emblemático e de grande prestígio para atletas, verdade? Tenho vaidade nisso. Tenho, tenho mais a que ter vaidade. Agora é engraçado, tenho mais agora, eu tenho mais agora do que quando eu recebi, porque é sempre assim, a idade passa, não é? E realmente, como veem, eu também, e hoje também, como veem, estou um bocadinho mais inchada, mas, porque realmente, os anos passam, mas não é só. Eu tive um acidente e tive que estar realmente quieta, sossegada e em repouso. Portanto, o que isso explica, que, na verdade, por vezes, acontecem coisas, não é? E eu também, pronto, tenho que levar isso avante. E, como tal, tive que estar de cama e daí engordar uns quilos a mais. Por isso, quem me vira... Isto passas, tudo passa, tudo na vida passa. Ainda vamos ver aqui, vamos convidar daqui a uns meses a nossa convidada e vamos ver a nossa convidada aqui a fazer uma belíssima de uma espargata como aquela que eu tenho aqui na mão que eu acho que não se consegue ver muito bem lá para casa. É fazer espargata numa tráfrica. Exatamente, mas temos aqui a nossa convidada. Bem, isto é só um dos elementos que facilmente a nossa Sílvia fazia. Faço, e ainda faço. Ainda faço? Faço. Até porque a flexibilidade... mas fiz, por exemplo, sempre fiz, aliás, até antes de ter o acidente. Só que, infelizmente, como eu digo, foi operada agora em julho, vai-se 4 ou 5 meses e foi tíbia, perónio e luxação de calcanhar como o Paulo Galgolás fez um bocadinho. Com tudo a que tem direito. Se eu ver, sei também que a vida, aliás, é uma grande história de grandes vitórias e enormes vitórias, não derrotas, mas grandes vitórias. Graças a Deus. Porque a vida foi lhe dando alguns desafios bastante complicados. Não só desafios a nível físico para que pudesse realmente ganhar medalhas e medalhas a fio, como podemos ver nestas imagens, mas também há alguns desafios bastante complicados na vida e podemos, por exemplo, abordar o nascimento de uma filhota que é uma belíssima filha única. e é o meu grande amor, é o maior amor que eu tenho na minha vida. É realmente a Sara. A Sara realmente, aqui vem-me aqui com as medalhas. Aqui vemos a Silvia cheia de medalhas. Neste dia, certamente, não sei, mas foi quando foi a inauguração de um dos estádios do Futebol Clube Porto, em que eu estava lá presente, era no pavilhão o Presidente da República, na altura ainda o Américo Tomás. Ok? Então, aí eu realmente fui escolhida para ser eu a entregar o ramo de flores que estava ao bocado para entregar ao Presidente da República. Estávamos a falar, realmente, já tenho tido muitas coisas na minha vida. Eu que digo, eu acho também, talvez, esta questão de ter entrado em competição me ajudou muito a combater todos os problemas que eu tenho obtido e, enfim, têm acontecido na minha vida. E estávamos a falar do ponto da minha filha, porque eu casei realmente aos 21, aos 23 tive a minha filha, e, infelizmente, não tive a melhor hora. Quer dizer, foi tirada e retirada com os fórceps e teve que ser operada com 48 horas de vida. Foi um impacto enorme, como pode calcular, é a primeira filha e, como eu tenho, foi mesmo a única, mas, na verdade, isto porque não me fizeram uma cesariana e ela teve que ser imediatamente operada à cabeça e ela hoje tem, realmente, já 33 anos, mas é uma jovem que está fantástica. Há três anos teve uma depressão, mas fez o nono ano do ensino especial e isto é uma coisa que eu gostava era só de poder, se pudesse, realmente dizer a muitos pais que têm filhos realmente com problemas, porque quando a minha filha nasceu, uma das coisas que me diziam era, atenção, porque ela vai ser uma menina altamente deficiente e com um cheio de problemas, mas eu acho que é uma coisa importante. Nós todos temos que ter muita fé e, para mim, a fé é pensar e pedir e assumir que já esse sonho que a gente quer para os nossos, neste caso, foi o da minha filha, já se concretizou na hora que se pede. Eu digo, eu sou uma pessoa realmente muito crente e muito agarrada a Deus e vou-lhe dizer uma coisa, já passei por situações tão, tão problemáticas que já tive realmente a sensação de que, e tenho a certeza que Deus me ouve e que ouve a todos nós e nunca desanimem porque nós temos que fazer os nossos filhos, temos que trabalhar com eles, não deixar que outros trabalhem e sermos nós a trabalhar com eles também, porque é fundamental. A Sara recuperou porque eu fiz realmente um curso a nível de trabalho de fazer estimulação. Toda essa questão é muito importante, estimulação sensorial, há vários nossos, os nossos cinco sentidos, não é? Você teve muitas dificuldades de encontrar escola? Cá sim, cá sim, encontrei realmente um brasileiro. Daí, foi realmente o doutor José Carlos Lobo Veras, que é um excelente médico, infelizmente já faleceu, ele próprio tinha também paralisia, não é? Andava numa cadeira de rodas e de maneira que ele fez esses cursos em Lisboa e fazia no Brasil também. Eu fui a um desses cursos que também foi até em Lisboa, o primeiro, fui depois mais adiante ao Rio de Janeiro, mas realmente é fantástico como nós conseguimos para além da nossa persistência e o trabalho, desde lhe dizer, de trabalhar com focos, desde estar a estimular com barulhos, ruídos, aspo, macio, toca, não toca, o quento, frio, o alto, o baixo, e darmos as palavras corretas aos nossos nimos que têm realmente alguns problemas, porque o caso da Sara é que ela realmente teve um atraso que lhe afetou mais a área da expressão. Então, o que é que aconteceu? Ela não conseguia dar mais o sorriso e a parte que nos fazem nós transmitir a gargalhada e o choro, ela não tinha muito esse reflexo. Então, ela manifestava-se mais através dos gestos, mas eu conhecia-a muito bem, não é? Pronto, a Sara realmente foi evoluindo e aqui em Portugal, hoje, também é uma coisa que eu gostaria de dar este recado. As pessoas, muitas vezes, pensam só. nos meninos, nos pequeninos e nos coitadinhos dos bebezinhos e dos meninos e, de seguida, passamos imediatamente para os sémios. Isto é inacreditável que as pessoas não pensem que quando se tem um filho com problemas, eles chegam aos 24 anos, não há mais para onde dar apoio. Isto é inacreditável aqui em Portugal. É uma grande lacuna que existe a nível de saúde. Exatamente. E eu, por acaso, nunca fiquei de braços cruzados e daí pôr a mão à obra porque a Sara tinha que avançar. E, realmente, isto é uma coisa que eu digo porque, desculpe, mas é vergonhoso que em Portugal não pensem nas pessoas e pensem constantemente em abrir instituições, casas, só para crianças, só para pessoas com deficiência, para pessoas que tenham síndrome de Down, para pessoas que podem ter montes de problemas, mas esquecem-se que há problemas de saúde que são inclusivamente questões de foro que, no caso, a minha filha não é uma deficiente profunda, de maneira alguma, é uma jovem, se quiser mostrar precisamente de um apoio. Sílvia, vamos ter que ir para um curtíssimo intervalo. Voltamos já de seguida para continuar essa conversa e esperamos por si desse lado. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho